Agora, sabe aquela sensação de entrar num lugar com ar-condicionado e sentir que está respirando poeira? Pois é, é bem comum, né? E vem a desconfiança de que falta manutenção, limpeza nos aparelhos. E para evitar esse tipo de problema, entrou em vigor uma lei que obriga os prédios usados pela população a terem um plano de manutenção do sistema. E quem não fizer essa limpeza periódica vai pagar multas pesadas. Um ar-condicionado sem manutenção é um risco à saúde. Carrega todo tipo de impurezas e micro-organismos. Repare como é um duto de ar sujo e como ele fica depois de uma limpeza. Se torna cada vez mais complexo à medida em que esses sistemas de climatização visam abastecer restaurantes, hospitais, centros cirúrgicos, laboratórios de análises clínicas e etc. Todo estabelecimento que tem ar climatizado precisa de um plano de manutenção, operação e controle. A lei obriga a seguir uma série de normas para prevenir doenças. A temperatura deve ficar entre 23 e 26 graus, a umidade em torno dos 50% e a limpeza tem que ser periódica. Nas salas de máquinas, uma vez por mês. E os filtros devem ser trocados a cada três meses. Observe a diferença entre um filtro sujo e outro limpo. É de assustar. Dentro dos dutos, um robozinho faz a inspeção. O técnico da empresa de manutenção se guia por uma câmera e controla o aparelho por meio de um joystick. Este acessório que comanda movimentos em jogos de vídeo ou computador. Quando é detectada sujeira, outro equipamento faz a limpeza. A indústria se preparou de longa data para poder fornecer tanto equipamentos quanto produtos específicos para a qualidade do ar. Os estabelecimentos têm um prazo de seis meses para se adequarem à lei. E qualquer pessoa pode exigir a planilha de manutenção do ar-condicionado. Se alguma coisa não estiver de acordo com as normas, é só procurar a vigilância sanitária da sua cidade ou registrar uma queixa na Anvisa, que são responsáveis pela fiscalização. O estabelecimento que não cumprir as exigências depois de notificado vai ter que pagar uma multa pesada. A primeira infração hoje gira em torno de 30 mil reais. Estabelecida essa infração e ela, havendo uma reincidência da mesma, se dobra o valor da multa. As instituições do governo e locais públicos com ar climatizado também estarão sujeitos à fiscalização. Para fazer um teste, entramos numa estação de metrô de São Paulo com dois técnicos especializados. A primeira medição mostrou que a temperatura e a umidade dentro deste vagão estão em níveis adequados. Mas o aparelho acusou excesso de gás carbônico. O limite permitido é de mil partículas por milhão, mas a medição apontou 50% a mais. Quando a quantidade de pessoas é exigida, o aparelho não consegue dar a renovação adequada do ar. Trocamos de linha e neste outro vagão o aparelho de novo indicou qualidade do ar ruim. Numa medição em um vagão de um trem diferente, o índice foi um pouco mais baixo. Mesmo assim, com um nível de gás carbônico acima do permitido. 3 milhões e 700 mil pessoas usam o metrô a cada dia na maior cidade do país. Gente que paga por um serviço com ar climatizado, mas nem sempre tem a qualidade que gostaria. Principalmente porque é muita gente, né? A gente consegue perceber isso. Obrigado. Obrigado.